Olá, meu nome é Milton Nunes, estamos aqui no canal Ára de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e hoje para comentar um aspecto muito importante aí, vocês aí que enviaram os comentários, as sugestões aí sobre água com limão, será que realmente emagrece? Então uma questão muito importante, polêmica aí e aqui no canal Ára de Treino é para desmistificar. Além disso, algumas pessoas também comentam aí fora que pode alterar o pH sanguíneo, que pode prevenir câncer. Será que tudo isso é verdade mesmo? Bom, primeiro que não tem nenhum artigo ainda científico mostrando aí a relação de alterar o pH sanguíneo, de água com limão, mesmo porque você tem aí o suco gástrico aí que é um pH muito baixo aí no estômago e que também não tem relação ainda nenhuma, em revista grande de impacto aí, sobre prevenção de câncer. E com relação a emagrecer? Bom, isso também não é verdadeiro, não tem por que a água com limão chegar lá no seu estoque de gordura e fazer essa lipólise, essa queima de gordura. Então só para aqui responder, água com limão não emagrece. O que emagrece é o treinamento físico, o treinamento aeróbico, de força, uma boa hidratação, alimentação e sono, que eu já comentei em outros vídeos. Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir e compartilhe com mais amigos. Se inscreva aqui também no canal Ára de Treino. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo.